O líder nacional, Caírala Xanana Guzmão, o seu jovem Cira também promove paz e estabilidade. Além de Nenya, o seu submembro, a Organização Arte Marciais Cira promove envolvimento em arte marciais no modalidade de esporte. A foi em líder resistência Caírala Xanana Guzmão, apoio a irambalum para a comunidade que bit like Cira. E a suco vai repetir, segunda-feira, semana, nem até tem. Jovem Cira tem que garantir estabilidade. Também o papel jovem Cira é importante, onde contribuiu a paz na estabilidade. Relacionamento com conflitos, não é que acontece. Entre o membro da Organização Arte Marciais Cira, Caírala Xanana Guzmão afirma, envolve-se a Organização Arte Marciais, lá hoje atua tudo força para o malo, onde cria conflitos, mas bem envolve a atua mudada de esporte e ida, onde irá dia físico. Líder carismático Nertetem, atua garante a estabilidade nacional e a jovem Cira Neliman. E a oportunidade, da ADN, Caírala Xanana Guzmão, Mós, Russo, Baciridão, Cira. Ato cumpre regras, estado e emergência. Evita movimento e a área fronteira. Rode prevê na transmissão Covid-19. É Jaquiel Freitas, Lucas Monteiro, Bartatele.